Vamos lá pessoal, dá início aqui aos trabalhos na feira de carpinos e ovinhos, boda de cabras e ovelhas em Campina Grande, quarta-feira dia 19, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo e a gente já vai agradecendo a parceria com a Prisma Poços, empresa de perfuração de poços que está situada em Campina Grande e ela presta serviço em três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Pé fura até 150 metros de profundidade e dividem até 10 vezes o cartão. Só de furar um poço aí, Prisma Poços e o patrão já está por aqui. Duas cordas primeiras aqui, duas cordas primeiras. Boa mesmo? Primeira aí. Pede quanto nas duas? 1.400. 1.400. Gorda lisa? Gorda lisa, tem 4. Quantos quilos nas duas? Quantos quilos nas duas? Eu quero 60 quilos, né? 60 quilos. E aí, beleza? 60 quilos aí, gente. Mãe, tem uma conversinha para chegar lá? Sim, tem. Como é que está a altura em terra? Está bom, graças a Deus. Muita chuva, milho maduro. Coisa boa, graças a Deus, né? O Renato comi milho maduro, tem milho maduro lá. Eu já estive lá e daqui a dia eu estou lá de novo. Eu vou fazer para a mãe para comer lá. Na hora. Aquele, não sei o que, eu vou fazer com a mamonha. Vai ficar. É bom, é bom. E o viassado para dar saio para cima. Está mesmo no tempo, né? É. Pode ir à vontade que lá tem, viu? Na hora, patrão. Você manda ele pular o muro, eu iria detrás da casa dele. Detrás da casa. Um abraço para o Renato e a família dele no rebanho Rodrigo. Ô, galera, o que é teu aqui? Qual a média de preço? 230. 230, né? Macho, fêmeo, misturado. Enrolado aí, pessoal. 230 aí. Tem contato, Rodrigo? Só na espira mesmo. Meta o nome? Tiago. Valeu, Tiago. E a gente segue por aqui, pessoal. E o homem sempre traz um rebanho bonito aí. Tem a partir de quanto? 300 acima. 300 acima aqui, pessoal. É a feira de caprinos e ovinos de Campina Grande. Opa, meu amigo, tudo bom? Opa. Olha, Galego. Naquela? É, tá triste. Já vendeu tudo por aqui? Beleza? Beleza, mano. É teu aí? É teu. E aí, valeu. Rapazinho, o que falar, a gente segue por aqui. E aí, patrão? Bom dia, senhores. Parida com dois. Coisa bonita aqui. Coisa boa. Dá uma olhada nova. É bicho sardinha e bom. Dois cabritinhos. É o bicho que aguenta seca, né? Aguenta, toma. Resiste aí o clima nordestino aí, pessoal. A coisa bonita. São machos ou fêmeos filhotos? É machinho, todos os dois. Todos os dois machinhos aqui. O senhor pede quanto? Pede quanto nela? 550. 550 aí, gente. 50 aí. Estou trocando mal rapaz aí, mas ele... Quantas cria? É, a primeira. Ah, uma marrazinha. Excelente de boa. Olha aí, pessoal. Olha esse cabritinho aqui, olha. Veja bonita. Esses cabritinhos se cria, rapaz. Ser vado, esses cabritinhos. Obrigado, viu? Bom negócio aí. Tudo bom, né, amigo? Valeu, obrigado. Já comprou essa? Não, estou vendendo. Ela está vendendo. Pede quanto? 450. 450. Está tentando fazer negócio com ele aqui, né? Estou trocando isso aí. Está fazendo uma troca aí, pessoal? Aham. E aí, valeu. Bom negócio aí, viu? Valeu, patrão. Até outra hora aí. Aqui tem um rebanho bonito aqui. Pessoal negociando. Vamos ver se a gente consegue pegar o preço aqui. Pega ali. Beleza. Qual a média de preço? 4,00 aí. 4,00, né? A partir de 4,00 aqui, pessoal. Como já é um dos animais viraúdo, né? Os carneiros grandes. Ô, galera, que está quanto no pelo hoje? 25. 25,00. Sendo bom assim, pessoal. Tudo gordo. Valeu, brigadão. Beleza? Beleza? Pode poupar. Essa aqui está agitada, hein? Isso aqui tá começando a encher E aí, tudo bom, meu amigo? Pede quatro nessa parede Mil e cem Dois machos Mil e cem, hein? Opa Os carneiros aí topados, viu? São atinês aí, qualidade Quantos quilos em média? Dezoito quilos Dezoito quilos, é por aí, né? E aí, obrigado, isso? Tá vendo aí, o do amigo? O chinanã O chinanã, é pertinho Toda segunda eu tô por lá Faz também lá? Vezes quando Vezes quando, né? Vai pro ligeiro E aí, valeu E aí, galera? Como é que tá o amigo? Oi, meu amigo Uma cabrita 280 280 aí, ó 280 aí, ele pede O rapaz já tá botando preço aí Vamos falar com o Dé aqui Ô, Dé, tem preço hoje? Tenho preço aqui 8 Tudo bom, patrão? 8, mas eu não preço aqui 8, é 250 aí 250 enrolado Enrolado aí, é 250 Tá vendendo 8 aí, 8 Ô, Dé, são machos, fêmeas? Como é que é isso? Quatro machos, quatro fêmeas Tá dividido 250 Ô, Dé, mas tem uma conversinha É, a gente preço a Índia Ô, Dé No pelo hoje, tá em média de quanto? 250 aí Tem 250 Tá na hora Sem ideia, como tu falou Média de quanto? Quais, seus, aí? 250 250 aí, pessoal? Tá Tão ocupado aqui Que nem entendeu E o senhor, tá na luta, né? Tá na luta Tá com duas Ah, tem quatro aqui Qual a média de preço? Qual a média de preço? Tá junto aqui Tá junto, eles dois aqui 250 aí Nessa média aí Obrigado, viu? Tenho um bom dia aí pro senhor Tudo bom, rapaziada? Tudo bom, meu filho? Graças a Deus E esse reprodutor, pede quanto? É 600 600 E as cabras? Tem 400 nela já E a parede de cabras? É, não A parede de cabra Pede quanto? Esse vídeo é 450 450? É 450 Tá no negócio aqui, pessoal A gente acaba atrapalhando, né? Tudo bom? Qual a média de preço hoje aqui? Ah, dois meninos aí, né? Beleza, beleza Valeu Coisa bonita chegando aí, ó Onde o caramba? O caramba, 1220 Deixa um grau daí, pessoal 1200 aí, o maior 1.200 aí, o maior Eita, acaba dessa Quando é essa mais? Quando é essa grata? Quando é? 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 Essa tá gorda aqui, tá lisa, não tá? Essa é pra não botar defeito, né, Galil? Tudo bom, patrão? Pede quanto nas duas? R$1.700,00, agora são extra, né? R$1.700,00, não pode ter gorda aqui, eu acho que é isso que tem. Boa topada mesmo, hein? Olha só, gente. O que é bom, o pessoal bate logo em cima, né? E aí, Galil? Tudo bom? Beleza, meu irmão. Pede quanto nas duas? Vou comprar aqui na feira. Ah, comprou agora? Vai levar. Vai levar. Beleza, valeu isso. A rebanha aqui tá a primeira, né? Tá. Tá bom de verdade, né? Já chegou a perguntar o preço, não? Não, a gente comprou. Ah, tá com... Tá junto aí, né? É. Qual a média de preço? Mas eu sei o que eu compro pelo ali, ó. É do rapaz ali, né? É, eu não imagino. Beleza, meu irmão? Vamos levar pra onde? Espírito Santo. Espírito Santo. Parabéns aí pela compra, viu? Parabéns. Bora. Bora lá. E aí, beleza? Beleza, meu bacão. Coisa bonita, né? Os animais diferenciados aqui, pessoal. Olha só a pelagem desses animais. Patrão forte. Tudo bom, rapaziada? Coisa bonita aí, ó. É tudo mais, é? Tem fêmeo também. Tem fêmeo também, hein? Bom de verdade. Como aqui já foi de compra, pessoal. Ele prefere não falar o preço pra... Não atrapalhar os negócios dele aí. A gente sempre conversa aí com os vendedores, né? E ele... Sempre que compra, ele diz que prefere não divulgar o preço aqui pra não atrapalhar os negócios dele aí.